Mais da Costa, canal de vídeo variado é muito mais. Hoje eu vou te dar uma dica, principalmente para iniciantes na costura, como você prender o forro do vestido nas laterais, tá? Essa aqui é uma malha lase, ó. Porque muitas das vezes nós prendemos o forro já nas laterais, junto, tanto do lado como do outro, exemplo. Depois juntamos os dois lados já com o forro. Então, acontece que muitas das vezes o forro fica repuxando, fica franzindo. Então, o que você tem que fazer, ó, vou te mostrar essa dica. Como que você tem que fazer? Ó, você tem que pegar, olha bem, você prende o forro, peraí, deixa eu explicar melhor. Você prende o forro somente em cima, deixa eu virar assim para você conseguir ver direito, ó. Você prende o forro, ó. Você prende o forro. Tanto do lado como do outro, só assim, ó. Aqui em cima. Você prende aqui, e prende aqui, mas... Cava da manga, só. Tá, ó. Aqui, ó, você juntou aqui, tá? A parte de fora. E do forro você faz a mesma coisa, ó. Primeiro você prende aqui o forro, depois que você... E prende a parte da frente e de trás. Depois aqui, porque agora eu já fechei aqui, ó. Depois que você prendeu, você vem e junta as duas partes. Prendeu assim, né, aqui é quadrado, prendeu. Atrás é a mesma coisa. Aí ficou preso assim, ó. Tá? Aí você vem com a parte da frente e de trás e junta aqui, tá? Depois aí, só junta até aqui também, né? As cavas, certo? Aí agora, ó, como que você faz pra prender, pra não ficar puxando. Tá vendo? Tá preso, não tá puxando. Não tá repuxando. Você vai fazer o quê, ó? Vai virar, ó. Preste atenção. Vai fazer isso, ó. Virar assim. Virou. E vem aqui, ó. E junta só aqui. Ó. Tá? Porque ele foi preso. Ó, o forro foi preso só nas cabas. Aqui ele tava solto. Então, de um lado com o outro, ele tava solto. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho. Ó, só um pouquinho pra você ver. Ó, o forro tava assim, soltinho. Tá? Aí ele ficava assim, solto. Assim, ó. Solto aqui dentro. Soltinho. Só. Preso assim e solto. Aí que eu fiz. Virei tudo pra um lado só. E vim prendendo assim. Vim prendendo assim. Aí você vai ver que ele não fica repuxando quando você prende ele assim. Não fica. Não fica franzindo do lado, ó. Como que ele fica certinho, ó. Certinho. Ele não vai subir. Certo? Fica perfeito. Tá? Essa é a dica que eu quero dar, principalmente pra iniciantes. Na costura. Como você prender o forro. Tá vendo? O vestido. A mesma coisa você faz de ensaia também. Se for tecido assim, malha. Ó, os lados. Certinho, não? Ó. Os lados. Ó. Espero que você tenha gostado dessa dica. Como você prender o forro. Vestido na saia. E até se você fizer alguma brusa também forrada. Se for o caso de fazer uma brusa assim de malha de led. Ou principalmente tecido que estica. Que tem na estama. Você faz assim. Prende dessa maneira. Muito fácil. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixe o joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Esse vestido, o tamanho dele é mid. Tá? Essa é uma dica que eu queria dar. Pra quem tá iniciando. Deixa eu botar assim. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Espero que você goste. Que você possa compartilhar. Desse é o seu joinha. E se inscrever. Obrigada. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.